É uma benção, hoje eu escrevi na internet, Deus quis dar um presente para a igreja Casa do Oleiro e daí ele dá esse tipo de presentinho assim ó, mandar o apóstolo aqui, a gente liga para ele, que benção né? Deus te use, muito obrigado, fique bem à vontade, nós não temos problema de horário, tá bom? Isso, vira para baixo esse relógio. Glória a Deus, Senhor nós te adoramos, bendizemos o teu nome Senhor, adoramos o teu nome, nos rendemos a tua majestade e a tua glória. Obrigado por estar aqui conosco Senhor, sentimos o teu amor nesse lugar, que o teu nome seja glorificado aqui Deus, mais e mais e mais e mais. Que nós possamos deixar o Senhor fluir como um rio nesse lugar. Fala conosco Senhor, leva o nosso coração em lugares que ainda não fomos Pai. Manifesta a tua verdade em nós, com graça, e que nós possamos Senhor Deus, fluir, não só funcionar, mas fluir. Fluir no teu espírito Pai. Obrigado por estar aqui conosco. Obrigado Senhor. Aleluia. Quantos estão apaixonados por Jesus. É bom demais ser crente, né irmão? Eu se eu não fosse crente, queria ser pastor. Aleluia. É bom demais servir a Deus. Louvado seja Deus. É, ano passado nós tivemos aqui com o pastor Ademir, sua família abençoada, sua família de sacerdotes. E nós louvamos ao Senhor por aquilo que o Senhor está fazendo aqui. Tem um tempo que a Bíblia diz assim, a voz sois minha testemunha, para que saibais, creiais e entendais. Há um tempo que você anda com Deus só sabendo, depois crendo e depois entendendo. E quando você entende, irmão, a ofensa não pega mais você. Amém? A tristeza não pega mais você. A decepção, a frustração. Eu até acho que um pouco de frustração é importante para o ministério. Porque às vezes a gente se sente frustrado. E é Deus que nos frustra. Deus sempre nos frustra para nos trazer de volta a realidade. Porque o Senhor se move na realidade e na verdade. Amém, querido? Amém. Louvado seja Deus. Abre sua Bíblia comigo. No livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 4. Está comigo a minha esposa. Meu amor, por favor. Apreciei com moderação. Aleluia. Louvado seja Deus. O Samuel que foi da passalinha. O Bruno, a Miria. Louvado seja Deus. O Felipe está aí também. O João. Aleluia. Deus abençoe os irmãos. Pastora Adalberto. Quando o pastor Jusceli chegou, a pastora Lulu. Eu disse assim. Deixa eu apresentar meu amigo, Dom Diego de La Vegas. Aleluia. Nós temos uma aliança muito grande de amor. O pastor Jusceli está aqui também. Nós louvamos ao Senhor com a pastora Lulu. Louvamos ao Senhor porque nós costumamos andar em bando, irmão. Nós só atacamos em bando. Sabemos que nem que é fanhoto. Só ataque em bando. Aleluia. Amanhã a gente está aí ministrando uma conferência em Criciúma. Dois dias. E já tem um monte de irmãos ligando. Pastor, eu também vou. Pastor, eu também vou. Dizem, irmão, vamos alugar um ônibus. Nós só atacamos em bando. Quando vai, vai aquela turma. Porque assim, eu levo a glória de casa. Se ninguém der glória a Deus, eu sei que eles vão me dar uma força hoje. Aleluia. Já levo o fogo de casa, amém? Glória a Deus. Abra comigo atos dos apóstolos. Capítulo 4, versículo 36. Quero louvar a Deus pelo convite. Pastor, obrigado. É uma honra para nós estarmos aqui servindo o Cordeiro. E poder compartilhar da palavra de Deus. Partir o pão com os irmãos. Esse é o nosso coração. Nós somos chamados para isso. E é isso que nós queremos gastar a nossa vida, amém? Paulo disse, eu me gastarei e me deixarei gastar. Por aquilo que o Senhor me chamou para fazer. Eu não estou cansado da obra de Deus. A bênção do Senhor enriquece e não acrescenta dores. Amém? Eu sempre costumo dizer que se a gente está cansado da igreja, da obra. Então não é a obra de Deus que nós estamos fazendo. É a nossa. Porque a bênção do Senhor, ela não cansa, irmãos. Quanto mais você prega, quanto mais você viaja. Quanto mais você faz, mais prazer você tem de fazer. Todo dia é uma coisa nova. Deus surpreende você diariamente. É uma coisa tremenda. Você vem com uma coisa pronta. Deus vai, desmancha tudo e faz tudo de novo. É assim que Deus faz. Surpreendendo a gente diariamente. Amém, querido? É nesse lugar que eu quero viver com Jesus. Amém? Louvado seja Deus. Aleluia. Aleluia. A glória. Eu só me di aqui pra não pular. Já pensou? Se eu pulo aqui, quebra meu pivô. Glória a Deus. Vamos lá. Atos 4. Ele exaltado, o rei exaltado no céu, eu louvarei. Ele exaltado, pra sempre exaltado o seu nome. Louvarei. Ele é o Senhor. Sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele exaltado, o rei exaltado no céu, eu louvarei. Ele exaltado, pra sempre exaltado o seu nome. Louvarei. Ele exaltado, o rei exaltado no céu, eu louvarei. Ele exaltado, pra sempre exaltado o seu nome. Sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o rei exaltado do céu Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar Terra e céus glorificam seu santo nome Ele é exaltado, o rei exaltado do céu Atos capítulo 4, versículo 32 diz assim Era um o coração e a alma da multidão Dos que criam E ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era a sua própria Mas todas as coisas lhe eram comuns Os apóstolos davam grande poder Com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus E em todos eles havia abundante graça Não havia entre eles necessitado algum Pois todos os que possuíam herdades ou casas Vendendo-as traziam o preço do que fora vendido E depositavam aos pés dos apóstolos E repartiam-se cada um segundo a sua necessidade Então José, chamado pelos apóstolos de Barnabé Que significa filho da consolação Levita, natural de Chipre Possuindo uma herdade Vendeu Vendeu Trouxe o preço E depositou aos pés dos apóstolos Por que a Bíblia repete Aos pés dos apóstolos Aos pés dos apóstolos Porque os apóstolos Naquela época eles tinham O encargo De pegar os recursos e compartilhar Compartilhar com os órfãos Com as viúvas Compartilhar com os necessitados Compartilhar com os levitas Compartilhar com as pessoas menos favorecidas Eles davam aos sacerdotes Perceba que não era nos bolsos Era nos pés Irmãos, o modelo da igreja primitiva É o modelo que eu sonho viver a minha vida É o modelo que eu tenho escolhido viver Onde o coração de todos era um Eles se moviam Eles se moviam para um propósito Dentre eles não havia necessidade Alguma Não havia necessidade Quando você anda no propósito de Deus Todo mundo que está do seu lado É abençoado Não há necessidade Não há necessidade Amém Não há necessidade Quando você anda no propósito de Deus Não há necessidade Deixa eu explicar uma coisa para você Qual era Qual era o propósito de Deus Isaac ou Ismael? Era o que? Isaac Agora Deus deixou de abençoar Ismael? Não Ismael era o propósito de Deus? Não Mas Deus também abençoou o que não era do propósito dele Porque Deus é abençoador Nós temos que separar as coisas permitidas E as coisas planejadas por Deus Tem coisas que Deus não planejou Ele permitiu Tem coisas que Deus não queria que acontecesse Mas pastor Se Ele sabe tudo Por que Ele não impediu que acontecesse? Porque Deus nos deu uma coisa Que custou muito caro para o céu Chamada livre-arbítrio Você é dono das suas escolhas Você decide até onde você vai com Deus O propósito de Deus, irmãos Ele por si só, Ele caminha O propósito de Deus era Isaac Não era Ismael Mas quando Ismael nasceu Deus também fez de Ismael uma grande nação Deus falou Eu também vou fazer de você grande nação Porque Deus também abençoa O que Ele não planejou Então benção Não é sinal que você está andando no propósito Mas Deus está me abençoando Mas Deus abençoa todo mundo Benção é sinal de misericórdia Não é de propósito Peraí, pastor Então eu não vou para a igreja para ser abençoado? Não É para descobrir o seu propósito E depois que eu descubro Deus não precisa mais te abençoar Não, não É você que abençoa os outros Aí Deus diz assim Meu filho Está vendo aquele cara lá? Dá cenzão para ele Ajuda ele Ele está passando uma luta em casa Deus Mas Senhor, ele não merece Deus mandou você dar para quem merece Mandou dar para quem precisa Dá a quem te pede Ele diz Então mas Deus está me abençoando Eu ganhei isso, ganhei aquilo Não é sinal de que você está no propósito É sinal de que você está na misericórdia de Deus Quando você está no propósito Deus usa você para abençoar o corpo Quando a igreja anda no propósito Não havia necessidade alguma Porque se há necessidade Significa que a igreja não está no propósito Numa igreja ninguém pode passar fome Numa igreja ninguém pode ter necessidades Perto de você todo mundo tem que viver bem Se você é patrão Seus empregados tem que ser prósperos Se você é empregado Seu patrão tem que ser muito abençoado Perto de você não pode ter necessidades Por quê? Porque se você anda no propósito Você vai virar um provedor A Bíblia diz que Deus dá pão para o que come Mas dá semente para o quê? Você quer o pão ou quer a semente? Porque o pão só come você A semente come tudo que tiver ao seu redor Aleluia Como é bom viver nesse lugar Jesus De poder servir Por isso que coisa melhor é dar Do que receber Eu pratico cinco ofertas na minha vida Eu vou falar para você Se você achar que é bom Você pode participar Se você achar que não Só joga fora Isso é uma coisa que Deus me ensinou E eu pratico e ensino meus pastores Eu dou o dízimo Mas eu já paguei o dízimo O dízimo você não paga O dízimo é só uma porta aberta Que Deus deixa sempre Você sabia que Adão dizimava? Deus disse como de todas as árvores Menos Daquela A teologia chama isso Da doutrina da primeira menção Toda vez que a Bíblia fala uma coisa Pela primeira vez Estabelece um princípio Adão não podia tocar naquilo Quando Deus estabeleceu o dízimo Ele não disse que você tem que dar 10% Ele disse que você tem que dar A partir de 10% O dízimo é só uma ideia Para você começar Não é para você terminar Aleluia E o Senhor está dizendo assim Se a nossa justiça não sobressaía dos fariseus Então se o fariseu dá 10% Eu dou 11% Só para não ficar igual Eu oferto na igreja também A minha segunda oferta Oferto nas obras de Deus Eu primicio Eu sempre abençoo um sacerdote Alguém que está fazendo a obra de Deus Eu dou esmolas Você vai no meu carro Agora você assusta Tem um monte de nota De 2 reais De 5 reais Do lado do console do meu carro Todo mundo que bate na minha janela Estende a mão Eu pego na mão e diz Hoje eu ainda peguei um Cantei uma musiquinha para ele Eu segurei na mão dele Com uma nota Peguei Quando eu já vejo Em vida eu já abro o console Já pego uma nota E quando ele abriu o vídeo Ele disse Ô pastor Ele já me conhece Lá em Itajaí Todo mundo conhece Ele disse Ô pastor Foi mal Eu digo Não Aí eu peguei na mão dele Assim Diz assim Meu amigo Hoje tu tens a escolha Vida ou morte Qual vais aceitar Ele disse Ô pastor Eu quero ir para Luiz Alves Eu quero ir para o centro Eu nem terminei a música Ô pastor O senhor dá Mas ele vai usar droga Eu estou dando sementes A quem me pede E eu também faço ofertas missionárias Eu sempre invisto dinheiro em nações Porque quando você dá a nações Você está dando na sua própria herança Pede-me Eu te darei as nações por herança Eu faço isso diariamente Todo santo dia Eu estou dizendo isso para você Eu faço isso Deixa eu Eu acho que eu já estou pregando Mas nós vamos entrar na palavra depois Mas deixa eu fazer a oferta com você Eu queria só te ensinar esse princípio Na obra de Deus Quando você está na obra de Deus No propósito de Deus Não há necessidade Essa é uma das características Que Deus está soprando avivamento Naquele lugar Quando você se preocupa Com quem não tem o que comer Quando quem desempregou Mas o marido usa droga Não interessa Mas não interessa Pelo amor de Deus Acorda aí Mas você não tem que ajudar os outros Por causa deles Tem que ajudar por causa de você Deus não trabalha por necessidade Ele trabalha por propósito Havia uma necessidade no mundo De enviar Jesus Mas ele enviou porque amou o mundo De tal maneira Não importa o que a pessoa Não importa Amém Você tem que dar Nós temos um restaurante Que dá comida para morador de rua Lá em Itajaí Todo dia almoça 50 a 70 moradores de rua Um dia eu estava sentado lá Com Eu sempre vou lá Dar uma palavra de vez em quando Como com eles Aí um dia eles estão assim Para mim Ô pastor Posso fazer uma pergunta Para o senhor Eu digo pode Por que você dá comida para nós Eu digo Vocês precisam comer Tá aí se eu não quiser ir para a tua igreja Eu digo Não mas eu não dou comida para você Para você ir para a igreja Eu dou porque você tem que comer Ele diz Ah Pessoal que eu não sei Vocês querem levar a gente para a igreja Eu digo Não Eu quero que você vá para o céu Para a eternidade Ele diz Pastor E se eu não quiser mudar Posso vir aqui todo dia comer Se eu bater Se eu disser para o senhor Eu não quero ser transformado Eu quero ficar na rua Quero cheirar cocaína Mas eu posso vir aqui comer do mesmo jeito Eu digo pode Ele diz Ah então o senhor está perdendo tempo Eu digo Não filho Se o que eu estou fazendo Não está transformando você Pelo menos está transformando a mim Está me ensinando a ser melhor para Deus Está me ensinando a ser mais Renunciador Estou abrindo mão das coisas Ele diz Tá Mas como é que o senhor está dizendo aí Que ama a gente O senhor nem me conhece direito Como é que o senhor diz que ama Eu digo Eu não te amo pelo que você é Te amo pelo que eu sou Eu não tenho que amar as pessoas Porque elas merecem Tem gente que merece seu amor Tem gente que precisa dele Tem gente que precisa do seu amor Não merece Mas precisa do que você carrega Olha para Barnabé O filho da Consolação Essa palavra Consolação Ela vem de contentamento É o filho do Contentamento Escuta A gente diz Ah mas Barnabé Vendeu uma herança Mas tem que saber Por que que ele fez isso Ele era o que? Levita Qual era a ordem de Deus Para o Levita Que quando chegasse na terra Não podia ter Herança O senhor disse Eu sou sua porção Sabe o que eu vejo aqui hoje? Pessoas que vão ter que largar Algumas coisas que conquistaram Fora do propósito de Deus Para voltar para o propósito Sabe quando ele vendeu a herança Sabe o que que ele estava dizendo? E colocou nos pés do apóstolo Ele está dizendo Eu quero voltar para o ministério Eu quero voltar para o ministério Porque o Levita Quando ele chegou na terra prometida Ele não poderia ter terra O senhor disse Eu sou sua porção Quando Barnabé A Bíblia diz Barnabé era Levita Ele possuindo uma herança Vendeu e colocou aos pés dos apóstolos Na realidade Ele não estava só vendendo uma herança Ele estava dizendo o seguinte Eu estou voltando para o propósito O que é que eu aprendo aqui? Que a igreja do senhor Quando ela anda no propósito de Deus Não há necessidade entre elas E todo mundo está no propósito Todo mundo quer voltar para o propósito Aleluia Então cutuca alguém que está do seu lado Diz assim ó Ó Deus vai te pegar por dentro hoje Diga-se para ele Se eu fosse você Eu ia embora agora Que dá tempo Aleluia Tem algumas coisas Tem coisas que Deus vai permitir você ter Tem coisas que Deus não vai Tem coisas que vai dizer Não, isso você não pode ter Mas por que eu sou filho de Deus Eu sou abençoado Deus vai dizer não Mas eu já abandonei tudo Abandonar as coisas proibidas é fácil Difícil é renunciar as permitidas Abandonar as coisas proibidas Um budista faz isso Um islã faz isso Qualquer religião tem Regras de proibição Mas com Deus Deus não quer que você Abandonem coisas proibidas Ele quer que você Tenha um coração Renunciador O jovem rico Quando Jesus disse para ele Ele disse O que é que eu faço Para herdar a vida eterna Jesus vai Vê tudo que tu tens E dá aos pobres Só que Jesus queria Que ele ficasse pobre Não, não era isso A ideia não era essa Pastor, Deus não tem prazer que eu tenha Claro que tem Deus pode Deus está disposto a te dar tudo Que você estiver disposto a devolver pra ele Eu falei pra você Tudo que você estiver disposto a devolver Deus está disposto a te dar Tudo, irmãos Por isso que eles diziam Não está dizendo A Bíblia não está dizendo Que eles não tinham nada A Bíblia está dizendo Que tudo que eles tinham Eles diziam Não é meu É do Senhor O Senhor usa a hora que ele quiser Você está entendendo Não é pra você chegar em casa agora Vender tudo E morar na barraca Ali na BRC Não, não é isso O que o Senhor está dizendo aqui É o seguinte Todos aqueles que possuíam Posses e tinham Eles diziam Que nada era deles Você está entendendo Foi isso que o jovem rico Quis fazer com Jesus Ele diz O que é que eu faço Para herdar a vida eterna Jesus disse Pratica os princípios Ele disse Isso eu faço Não matará Não roubará Isso eu sou peco Isso aí eu tiro de letra Mas o Senhor disse para ele Mas vai agora E vende tudo que tu tens E dá aos pobres Por que? O Senhor queria que ele ficasse pobre? Não O Senhor estava dizendo o seguinte Para andar comigo Não adianta você só não roubar Além de não roubar Você tem que ser generoso Com o que você tem Mas eu sou tudo certinho Esse é o pior orgulho que tem É o orgulho da santidade Quando você acha Que é mais certinho Do que todo mundo Dá uma glória a Deus aí Irmão O pior orgulho que tem É o orgulho da integridade Quando você se acha Mais íntegro do que todos Sabe o que Deus estava falando? Ele disse Não, isso aí eu faço tudo Eu não roubo Eu não mato Eu não adultero Os outros disseram Que benção Mas te falta uma coisa Vai e vende tudo que tu tens Ele queria o que? Ele queria empobrecer aquele homem? Não Ele queria humilhar Ele queria dizer o seguinte Tem uma coisa que te falta Você não é generoso Você não é bondoso Você é religioso Com o que você tem Você acha que você é melhor do que todos E ele saiu triste Porque possuía muitos Pens Jesus não queria tirar O que estava na mão dele Queria tirar o que estava no coração Se a gente deixar Deus pegar por dentro A gente não precisa nos desfazer de nada Porque tudo mais Tudo não vai ser mais seu Quem aqui já entregou tudo para Jesus? Então você não tem que ter medo de perder nada Porque nada mais é seu Se Deus te pegar por dentro Ele não precisa te pegar por fora Quando Deus começa a pegar algumas pessoas por fora É porque elas não estão deixando Ele pegar por dentro Quando você é por isso Quando você é por isso que nessa noite Deus vai te pegar por dentro Aleluia Levanta sua mão comigo Nós vamos ofertar nessa noite É muito fácil abrir a carteira É muito fácil abrir a carteira e deixar Deus pegar por fora Mas Deus quer te pegar por dentro Na generosidade Na capacidade de ir além do que você carrega no bolso Então diga Deus Então diga Deus Não, só diga se você quiser Por favor Diga Deus Eu quero ser pego por dentro Eu quero entender Eu quero entender Deus Porque Tudo que eu tenho é teu Porque tudo que tu tens é meu Vamos ficar de pé Dá um envelope pra mim aí, por favor Quero morrer pras coisas desse mundo Faz-me esquecer as coisas que me afastam de você Teu nome é como um vento derramado em minhas feridas Que me curam Restaura a alegria O teu perdão O teu perdão é tudo o que eu preciso Levanta sua oferta Cura minha alma Restaura o meu sorriso E quando tu chegas Fica tudo colorido Fica tudo colorido Faz outra vez Sai do seu lugar e entrega sua oferta Moramos e abençoamos essa oferta Faz outra vez Faz outra vez Como na primeira vez Faz outra vez Faz outra vez Faz outra vez Como na primeira vez Faz outra vez Faz me morrer pras coisas desse mundo Faz me esquecer das coisas que me afastam de você Teu nome é como o vento, Teu amado e minhas feridas Que me curam, restaura a alegria Do Teu perdão é tudo o que eu preciso Glória a Deus, cura a minha alma, está no meu sorriso E quando Tu chegas, fica tudo colorido Fica tudo colorido Faz outra vez, faz outra vez Faz outra vez, como na primeira vez Faz outra vez, faz outra vez Faz outra vez, como na primeira vez Sobre eu da-me de novo Pegue a sua Bíblia, querido Pegue a sua Bíblia Vamos entrar na Palavra Ei, Deus grandão Está uma biblada aí em alguém que está do seu lado E está uma biblada nele E você diz, olha, eu estou te avisando Vai estreitar para você Vai estreitar para você, amigão Aleluia É bom demais estar na Palavra de Deus, amém, queridos? Tudo que Deus construiu, Ele construiu pela Palavra E é assim que Ele quer conduzir a sua igreja Pela Palavra Aleluia Isaías Abre Isaías comigo, capítulo 40 Pela Palavra Te adoramos Senhor Pega a gente por dentro aqui Senhor Pega a gente por dentro aqui por favor Louvado seja Deus Isaías capítulo 40 Versículo 3 diz assim Voz do que clama no deserto Preparai o caminho do Senhor Endireitai no ermo vereda ao nosso Deus Todo vale será exaltado Todo monte e todo outeiro será abatido O que é tortuoso endireitado E o que é escabroso aplanado E a glória do Senhor se manifestará E toda a humanidade juntamente haverá Pois foi a boca do Senhor que disse Diz uma voz clama E eu disse o que hei de clamar Todos os homens são como erva E toda beleza como as flores do campo Seca-se a erva e caem as flores Soprando nelas o hálito do Senhor Na verdade o povo é erva Seca-se a erva Caem as flores Mas a palavra do Senhor subsiste eternamente Tu Tu Anunciador de boas novas A Sião Tu Anunciador de boas novas A Sião Sobe a um alto monte Tu Anunciador de boas novas A Jerusalém Levanta a voz fortemente Levanta Não temas E diz Em cidades de Judá Aqui está o vosso Deus O Senhor Deus virá com poder E o seu braço dominará E o seu galardão vem com ele E o seu salário diante da sua face Aleluia Amém queridos Toma o seu lugar por favor Me dá de presente a sua atenção Fique à vontade Nós vamos dar uma passeada aqui na palavra de Deus Eu espero Poder ser pontual nesta noite Naquilo que Deus quer ministrar ao nosso coração Muito mais do que ir pregar Muito mais do que vir trazer uma palavra Eu quero ser pontual naquilo que Deus quer fazer em nós nessa noite Amém queridos Voz do que clama no deserto Eu sempre que vou a uma conferência E nós estamos em uma conferência Porque essa conferência vai até domingo A palavra conferência Vem da palavra conferir Eu não vou só pregar Eu quero conferir O que Deus quer fazer Nós não podemos ir em uma conferência E passar lá 3, 4 dias E depois na segunda-feira Voltar para casa E dizer Uxa, Deus falou demais comigo Deus me pegou Deus me abençoou Tá, mas O que é que Deus falou? Não, eu não sei o que Ele falou Mas foi muito forte Tá, mas o que é que Ele disse? Ah, Ele disse Ah, Deus é bom demais Irmãos Se nós não entendermos A revelação de Deus Para os nossos dias A revelação de Deus Ela é pontual Sempre que Deus fala Revelação Significa revelar a ação Quando Deus revela Ele está dizendo Olha, fica esperto Luiz Hermínio Porque eu vou fazer isso Revelação Não é para mim pregar É para mim viver E a minha vida Ela vai falar mais Do que as palavras Que eu carrego O meu estilo de vida Minhas atitudes Ela tem que expressar O favor de Deus Amém, querido? Oi, irmão Estava bom Antes Bota como estava Que estava melhor Então, revelação É para isso É para revelar A ação de Deus Isso é revelação Quando Deus está trazendo Uma revelação Às vezes a gente Como pregador Eu nunca fui na Bíblia Buscar uma pregação Na realidade Eu nunca abri a Bíblia E disse Deus fala comigo agora Não Eu sempre vou em Deus A minha intimidade E a comunhão com Ele É que gera A palavra E depois eu vou na Bíblia Para buscar uma base Daquilo que Deus me falou Nós temos que entrar Nesse ambiente, querido Aleluia Deus nos chamou Para estar com Ele Deus não me chamou Para trabalhar para Ele Me chamou para estar com Ele Então, para que eu trabalho Para Ele? O trabalho é para alimentar O relacionamento Aleluia O trabalho é para dizer Deus, eu estou entendendo O que você quer Porque também Eu não posso trabalhar Se eu não estou entendendo O que Deus quer Isso é trabalho em vão Salmo 127 Diz que se o Senhor Não edificar a casa Em vão Trabalhos que edificam Agora veja bem Trabalhar em vão Não é fazer coisa errada Trabalhar em vão É fazer a coisa certa Do jeito errado Ou seja Porque você está ali Com um bom coração Quer fazer Quer botar mão Mas às vezes Nós vamos perdendo tempo Vamos nos distraindo Com algumas coisas Quando o Senhor Nos chamou para ser voz Eu tenho que aprender Uma coisa Eu sou a voz Do Do que clama Eu sou só a voz Não sou eu que estou clamando Eu sou a voz Do que clama Tem alguém clamando Dentro de mim E eu preciso Deixar que o clamor Dele apareça Mais do que a palavra Que está na minha boca E por isso E por isso Nesses dias Deus quer tirar Dos crentes Desejos E colocar clamores Para que Ele Possa fluir Através Das nossas vozes Amém querido Eu não quero ser Só uma voz Como um pregador Eu vim aqui Como um pregador Uau Não Não é isso A ideia É que a gente Deixe Deus Clamar Dentro da gente João Batista Diz Eu sou a voz Do que clama Ou seja Esse clamor Me empurrou Para o deserto Esse clamor Mudou meu estilo De vida Esse clamor Mudou quem eu era Eu era descendente De sacerdote Eu ia heredar O sacerdócio Mas esse clamor Dentro de mim Me empurrou Para fora da religião Me empurrou Para um deserto Meu Deus Parece que Deus Complica Em vez de Deus Levar a gente Para o púlpito Leva para o deserto Porque Deus Não promove homens Ele promove a verdade E quem estiver Promovendo a verdade Será promovido Junto com ela Amém querido Deixa um clamor Que está dentro de você Te empurrar Para o propósito De Deus Aleluia Não pode Você não pode Chegar no propósito De Deus Pelo seu desejo Porque desejos Vão e vêm Eles mudam Desejos vão e vêm Hoje você compra uma casa No ano que vem Puxa vamos pintar ela Não gostei mais dessa cor Então mudou o desejo Uma hora você quer morar Numa casa Depois quer morar Num apartamento Uma hora você quer um carro Daquela marca Porque é a melhor que tem Depois você muda Não, essa marca não é tão boa Aquela chegou uma melhor agora Então desejos mudam Mas clamores não Deus está clamando Desde a fundação do mundo Pela mesma coisa Deus quer uma família Quer amigos Quer alguém que ande com Ele Eternamente O clamor de Deus Não muda nunca Deus se move Mas não muda Nós precisamos deixar O clamor dEle Clamar dentro de nós Irmãos Eu nasci no Evangelho Dos 14 aos 28 anos Eu desviei Mas eu vou dizer Mesmo desviado Havia um clamor No meu espírito Eu estava desviado Bebendo Usando drogas Fazendo coisas erradas Mas lá dentro Quando amanhecia o dia O clamor gritava Dentro de mim Porque no espírito Você não adora o diabo Ninguém adora o diabo No espírito Por isso que no inferno Não tem adoração Porque quem vai ao inferno Vai no espírito O espírito não reconhece Outro Deus Ele só reconhece O Deus Que soprou O espírito Nele Nós podemos adorar O diabo Com a alma Adoramos com o corpo Mas com o espírito Não Por isso que o Deus Quer adoração Um espírito Porque quando você adora No espírito O diabo não consegue copiar Por isso diz Que quem adora em espírito Adora em verdade Porque quem adora em espírito Está adorando Na essência O diabo não consegue Se meter na adoração De quem adora no espírito Você não pode Só adorar na alma Quem adora na alma Quando está alegre Canta, pula, dança Quando está triste Emburra Irmão, não mexe comigo Que hoje eu não estou bom Vai para casa Orar então Que você fica bom Meu filho Nós temos que viver No espírito A alma Ela pende para a carne A alma Você tem que dizer Para ela todo dia Aquieta-te aí Alma Fica quieta aí Alma Aquieta-te Dentro de mim Porque dentro de você Quando você acorda Pela manhã Duas coisas Querem dominar você O céu e a terra Porque você veio do céu E foi misturado com a terra Deus formou você do barro Mas soprou em você O espírito Então todos os dias Aí tem barro E tem glória Dentro de você Tem barro e tem glória Por isso que quando você morre O barro volta para o barro E a glória Volta para a glória Pegou aí? Então quando você acorda de manhã Você decide Quem vai te governar Se é o céu ou o céu Se é a terra Se é a terra Você acorda emburrado Todo dia Você decide Quem te governa O problema é que Se é a terra Que te governa Satanás tem poder Para comer do pó da terra Mas não tem poder Para tocar da glória Entenda isso querido Quando você anda na glória De Deus Você não tem tempo De ficar Triste Porque alegria Não tem nada a ver com a alma A alegria é fruto do espírito Aí você diz Hoje eu não estou alegre A minha alma Não tem nada a ver com a alma A alegria É uma coisa de dentro para fora Não é de fora para dentro Se você precisa de alguma coisa Na sua mão Para ser feliz Então você não sabe Quem você é ainda Querido Por isso que só o deserto Pode ensinar a gente A viver assim Porque no deserto Não tem nada para ver Não tem formosura nenhuma E quando você vê As coisas bonitas Você chega perto Ai meu Deus É miragem Por isso que o clamor Ele só dá certo Quando aqui fora Está um deserto Oda até rimou O clamor Não dá para fazer um rap disso O clamor Só dá certo Quando aqui fora É um deserto O clamor Só dá certo Quando aqui fora É um deserto Quando você perde O prazer Por algumas coisas Aqui fora É que o clamor Que está dentro de você Começa a fluir Por isso que todo profeta De Deus Ele vinha na cidade Pá Soltava a palavra E corria para o deserto O deserto É de Deus Deuteronômio O capítulo 8 Diz Lembra-te de todo o caminho Que eu te fiz passar No deserto Para te humilhar Para saber Para saber o que estava No teu coração Se guardarias ou não A lei do Senhor Te humilhei Te fiz ter fome Para depois Te dar o maná Que tu ainda Não conhecias Sabe para o que Deus Deus leva você Para o deserto Para dar uma comida Que você nunca comeu Chamada Revelação Quando Deus Tirou o povo Do Egito E levou para o deserto A primeira coisa Que Ele mudou Foi o cardápio O pão O pão agora Vinha do céu Caia do céu No deserto Você vai para conhecer O favor de Deus Para saber Que Ele está lá Com você Porque você está Tão envolvido Com tanta coisa Você tem o dinheiro Para comprar Se você precisar Você compra Você pode fazer O que você quer Você consegue Mas no deserto Não No deserto Você depende Única e exclusivamente Do favor de Deus E aí No deserto Mesmo que você Tenha o dinheiro No bolso Você diz Meu Deus O Senhor está me dando isso Para que? Eu poderia ter comprado O Senhor disse Não, é um mimo Só para te agradar É só para você saber Que quem governa Sou eu Sabe para que Deus leva você Para o deserto? Para o clamor Que está dentro De você Flua Voz do que clama No deserto Tem um clamor Aí dentro Que não é seu Querido É do Senhor Sabe o que eu vim Fazer aqui nessa noite? Eu vim despertar você Para parar de olhar Um pouco para fora E começar a olhar Um pouco para dentro Tem alguém Clamando aí dentro E dizendo Por favor Deixa eu falar Deixa eu fazer Do meu jeito Deixa eu conduzir você Eu sei fazer Eu vim aqui Nessa noite Despertar seu ministério Você que se transformou Numa água parada Eu vim aqui Despertar você Agora tem um detalhe O despertador Te acorda de manhã Mas não te tira da cama Você tem que ter Uma atitude de dizer Eu quero Sair Desse lugar Eu quero entrar Num lugar Em um Deus Que eu jamais Vivi na minha vida Oh meu Deus Deus vai mudar A vida de vocês Amém Nos próximos dias Deus vai fazer Coisas sobrenaturais Você crê? Vocês estão Estreendo uma resposta De Deus Deus vai pegar Vocês por dentro Ainda essa noite Antes da noite Acabar Antes de amanhecer O dia Deus vai falar Com vocês Poderosamente Eu vejo uma mesa Cheia de papéis 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 Muitos papéis E o Senhor Vai botar a mão neles Em nome do Senhor Jesus Você crê? Eu vejo águas paradas Aqui dentro Eu vejo águas paradas Você é um rio Cara Não é uma represa Tem uma voz Clamando aqui Nessa noite Querido Deixa ele te pegar Não adianta segurar É pior Deixa Deus te pegar Por dentro E mostrar Que ele é Deus Na sua vida Você nunca vai vencer A Deus Nunca Você nunca vai conseguir Vencer a Deus Deus sempre vai vencer A batalha Tem coisas na sua vida No seu ministério Que elas São como águas paradas Cara, eu sou metido E eu vou falar Eu posso falar? Deus não te chamou Para ganhar dinheiro Tem gente que Deus Chamou para ganhar dinheiro Mas você não A sua casa não Deus chamou você Para ganhar vidas Você é um missionário Você é um pastor Não adianta Você ganha, ganha, ganha Daqui a pouco Perde, perde, perde Sabe por quê? Porque Deus não deixa Você é do altar Tem gente que consegue Fazer as duas coisas Tem gente que Deus Chamou para as duas coisas Pastor Demir Mas tem gente que Deus Diz não Você é só aqui Tem gente que Deus Diz você é só lá Eu vou te levantar Sua empresa vai Sustentar missionários Sua empresa vai Manter a minha obra Ok? Se eu perguntasse Para você aqui hoje O que é mais espiritual É ser pastor Ou ser empresário Aí você me diria É ser pastor E eu te pergunto Quem te deu essa empresa? Tudo que Deus dá É espiritual, querido Se você sentou Deus Na sua cadeira E disse Deus domina essas coisas Para mim Perdeu Já era Quando você entender Que a sua empresa É o ministério de socorro Quando você entender Que a sua empresa Não é sua É o ministério de socorro Para manter a obra de Deus Deus vai te enriquecer Porque Deus só tem um prazer Ele só tem um Ele só tem Um prazer De te dar dinheiro Deus não tem dois propósitos Para te dar Ele só tem um Para você ser provisão Para quem não tem Para você ser voz Para quem não tem Para que Deus levanta um cara Deixa ele conhecido Para que? Deus só tem um Ele só tem um Está fugindo a palavra Sai daqui diabo Em nome de Jesus Deus só tem um objetivo Nós estamos aqui Numa turma diabo Tu vai apanhar aqui hoje Nós estamos aqui Na turma de crente Aqui Dá mão aí Adora Deus aí Deus só tem um objetivo Para te dar dinheiro Para você ser Voz Para quem não tem Para você ser provisão Para quem não tem Quando Deus te deixa famoso Não é para te promover É para promover O clamor dele dentro de você Deus coloca uma lâmpada No alto Para iluminar Todos que estão na casa Amém? Sabe o que acontece Com as nossas igrejas Brasileiras Cristãs Nós temos que sair Do holofote E nós temos que nos tornar O holofote Nós temos que ser O holofote Então eu pergunto O que é mais espiritual? É ser pastor Ou ser empresário? O problema é que a gente acha Que empresário Ganha dinheiro E pastor Ganha vidas Não Você pode fazer os dois Você só tem que entender Qual é a vontade de Deus Para a sua vida Porque tem empresário Que foi Deus Que deu a empresa E tem pastor Que não foi Deus Que deu a igreja Volta Você dá a mão Para mim aqui Irmão Depois Eu vou embora daqui Algumas horas Você vai ficar aí Cara Se vira Mas Deus te chamou Vocês sabem disso Vocês tem um chamado Deus não chamou vocês Para ganhar dinheiro Por isso nada consegue Parar na mão de vocês Seu chamado É missões Seu chamado É igreja Você é do altar Foz do que clama No deserto Preparar Preparar o caminho Do Senhor Todo vale Será exaltado Todo monte Será abatido O que é escabroso Aplanado O tortuoso Endireitado Sabe o que Deus está dizendo? Quando a minha palavra Entra no lugar Tudo fica igual O soberbo é abatido O monte é abatido O humilde é exaltado O tortinho é endireitado Tava aquele tortinho Que só dá trabalho Quando a palavra De Deus Entra Deus pegou Ele Já era O grosso É abanado E a glória Do Senhor Se manifestará Sabe qual é o objetivo Da palavra de Deus Num lugar? É botar todo mundo No mesmo nível A cruz é o único ladrão É o único lugar Que ladrões e reis Morrem do mesmo jeito Não importa se você é rei Ou se você é ladrão Você tem que ir para a cruz A diferença é Que ladrão tem que ir para a cruz Obrigado Reis não Reis dizem Ninguém tira a minha vida Eu Adoro Alguns de nós Eu estou sentindo Nesse ambiente Irmãos Alguns nessa noite Vão ter que jogar no chão E dizer assim Eu abro mão Eu quero voltar Para o propósito Talvez o seu propósito Quando você chegar Na eternidade Salmo 139 Verso 16 Diz assim No seu livro Ele escreveu sobre mim Sem que nenhum Dos meus dias existisse Quando você chegar Na eternidade Tem um livro lá Deus escreveu Sobre você No livro dele Então quando eu acordo De manhã E vou orar Não é para dar conselhos Para Deus Para dizer Deus faz isso Faz aquilo Como se ele não soubesse O que fazer Quando eu vou orar Eu vou ficar ligado Naquilo que Deus Quer fazer naquele dia Para mim Não ficar de fora Porque no seu livro Ele escreveu sobre mim Sem que nenhum Dos meus dias existisse Sabe o que eu aprendo aqui? Deus fez uma biografia Minha E eu não tinha nem nascido ainda Pastor Mas é predestinação Predestinação Não Não é Seria se ele me forçasse A viver Mas quando eu acordo Ou eu vivo O que eu escrevi No meu livro Ou eu vivo O que ele escreveu No seu livro Eu escolho O que eu quero Então um dia Você vai chegar Na eternidade Deus vai puxar Do livro Que nós chamamos Do livro da vida Aí Deus vai puxar Do livro Daí você vai chegar E dizer Olha aqui Deus As 40 igrejas Que eu abri Deus vai dizer assim É mas aqui no livro Não diz que você Ia ter 40 igrejas Diz que você Ia ser missionado Na China Não Deus Mas eu abri Eu fiz a tua obra Deus disse Não você fez a sua obra No meu nome ainda Não mas Deus Tá bom filho Você tá salvo Eu morri por você Na cruz Por causa da graça Mas você Você perdeu muito tempo Você não entendeu Amém Entra pro gozo eterno Vai chegar o outro lá E vai dizer assim Senhor tá aqui ó Eu fiz isso a obra Pra dizer o Senhor Vai dizer não Eu não chamei você Pra fazer isso Eu chamei você Pra abrir empresas No mundo inteiro Você ia ter multis nacionais E você ia sustentar A minha obra Nos cinco continentes Não Senhor Mas eu fiz a tua obra Ele diz Não você fez a sua obra Não foi a minha obra Pastor então o que que eu faço? Vai ler o livro Que ele escreveu pra você Ah mas se ele escreveu Como é que eu vou ler? Ah você vai descobrir Os segredos do Senhor São agora aqueles que o temem Salmo 25 O verso 14 Diz que Deus fez segredos E escreveu pra você Vai no coração de Deus Ele vai te mostrar Por favor querido Não torne Olha aqui pra mim Não torne o seu ministério Algo popular Não torne Algo popular Não torne algo comum Hoje A popularidade tem matado Mais profetas Do que a perseguição Hoje profetas tem caído da graça Por causa da popularidade Não por causa da perseguição Nós temos que voltar A ser incomuns Nós temos que voltar A ser sobrenaturais Ah pastor É possível sim filho É possível sim Nós só precisamos descobrir Deus o que o Senhor falou de mim O que o Senhor escreveu sobre mim No dia 10 Senhor De março Lá em Itapema Às 22 horas O que eu deveria fazer Senhor? Fala comigo Me conduza Ele disse Deixa eu clamar Só abre a boca Você é minha voz E eu Eu te enxerei Querido O Senhor está aqui nessa noite Para nos pegar pela mão E nos trazer de volta Alguns propósitos Aleluia Sabe o que é que significa A casa do oleiro É refazer o vaso É fazer de novo Deus faz tudo novo de novo Sabe o que significa A casa do oleiro A Bíblia diz que o oleiro Estava ali De repente o vaso Cai da mão dele E caiu na terra O oleiro pega De vez em quando A gente cai da mão dele A gente escorrega da mão dele E se mistura com a terra Ele diz Vai e pega E põe de novo E faz de novo A casa do oleiro Sabe o que é que significa? Você pode quebrar Dez vezes Eu vou te refazer Dez Eu vou te refazer Onze Se você deixar Você pode se quebrar Mil vezes Eu te refaço Mil e quinhentas Toda vez que você deixar Eu te tocar Eu vou te tocar Voz do que clama Deixa ele clamar Dentro de você querido Há um clamor profético Do Senhor em nosso coração Por favor Não ande mais na sombra Ande na luz Amém? Amém querido? Amém Pastor mas eu estou fraco Não tem problema Deus ampara os fracos Ele não ampara os covardes Que muitas vezes Não tem coragem De dizer Eu quero mudar De vida Deus vai mexer Na sua casa Se você deixar Se você disser Deus pode mexer Ele vai dizer Você está Mas vai pastor Vai quebrar o vaso Vai Mas fique tranquilo Você está na mão dele Deixa ele dar forma Ele dá forma Por dentro e por fora Mas pastor E se quebrar Ele faz de novo A melhor coisa que tem É quebrar na mão dele A melhor coisa que tem É quebrar na mão dele Amém? Contudo que alguém Que está do seu lado Diga Não trabalhe em vão Não trabalhe em vão Nós temos que cuidar Irmãos Para não perder O significado Do propósito Que nós estamos trabalhando Sabe por que Que tem um pregador aqui Tem um músico aqui Tem um pastor Tem uma pastora Porque isso aqui Ainda é a igreja Nós não podemos perder A noção Do que estamos fazendo No ano de 2013 Nós estivemos Na Índia Nós somos De uma equipe Lá do ministério E a gente foi conhecer O Taj Mahal Muito lindo Vocês já estiveram lá também? Foi muito forte Lá No tempo que tivemos Na Índia 15 dias E eu sou muito curioso Eu gosto de estudar As coisas E depois também Aprendi Com alguns irmãos Lá do Mevan Que lá no Mevan A gente é uma escola De pregadores Então quando um prega A gente sempre aprende Um com o outro Esse é o propósito Da comunhão Um Trabalhando no outro O Taj Mahal Foi construído Pelo um rei Porque a sua rainha Morreu Morreu prematura Então ela enterrou E começou a construir Ao redor do túmulo dela Um mausoléu Ele construiu lá Esse mausoléu E foi construído Só que Levou muitos anos Alguns historiadores Dizem que levou 60 anos Outros dizem que levou 40 Outros dizem que levou 70 Eu precisamente Eu não tenho essa Mas Dizem que quando ele começou A construir Logo em seguida Ele já queria construir Um pra ele também Ainda tem lá Até hoje Tem uma parte que Só que ele morreu Antes disso ficar pronto As pessoas que começaram Os pedreiros que começaram Não foram os mesmos Que terminaram Construir um mausoléu Era um túmulo Pra rainha dele Passou tantos anos Fazendo a mesma obra Aquela coisa A sétima maravilha do mundo Uma das sete maravilhas do mundo No dia da inauguração Eles foram limpar por dentro Pra deixar tudo lindo Pra inauguração Acharam uma caixa Cheia de cinzas E alguém gritou Põe essa coisa fora Põe esse lixo fora E eram os ossos Da princesa Eles passaram tanto tempo Construindo uma coisa Que perderam a noção Por que que estavam fazendo Era um túmulo aquilo Jogaram os ossos Da princesa fora Assim muitas vezes É nós no evangelho Irmãos Nós perdemos a noção Do que estamos fazendo Virou tudo tão glamuroso Tudo tão bonito Tudo tão arrumado Tudo tão certinho Que muitas vezes Que muitas vezes a gente Perde aquele lugar da cruz Que é simples Que é humilde Muitas vezes nós perdemos A noção Eu tenho ido pregar No Brasil inteiro Em algumas partes do mundo As vezes eu vejo Ainda Aleluia queridos Nós precisamos Acordar para isso A obra de Deus Ainda é para ele Aleluia Como igreja Nós precisamos Acordar Isso para mim Define o que é Casa do oleiro Casa do oleiro Para mim é isso É todas as vezes Que você tiver quebrado Cada coisa melhor Que tem é quebrar Na mão dele Por isso que Davi Era um homem Segundo o coração De Deus Quando Deus Botou Davi na parede Diz o que você escolhe Ele disse Eu quero cair na sua mão Você é o cara Você é misericordioso Eu sei que com você Eu tenho eternidade Com você Eu não vou ser somente Um caco Não Eu vou Eu vou conseguir Irmão Nós precisamos entender isso Talvez Deus Tem que parar Algumas coisas na gente Para poder nos trazer De volta para o propósito Amém Eu estou sentindo muito Essa unção aqui hoje Parece que Deus Está parando Algumas coisas na vida De alguém Para trazer de volta Para o propósito Aleluia Lucas capítulo 24 A Bíblia diz Que havia dois homens Indo A caminho de Emmaus Saindo de Jerusalém E indo a caminho de Emmaus Aí Jesus entra no meio Não é assim a história? Jesus entra no meio E faz com que eu não quer nada E daí gente Que papo é esse? Vocês estão conversando o que? Estão conversando Dos acontecimentos Você não sabe? Que acontecimento? Aí um cara ainda Deu uma pergunta Onde é que você estava? Que só você não sabe Não, estava na cruz Seu cabeção Morrendo por você E Jesus entra no meio Conversa Vai, conversa Vem Ninguém entende Que era Jesus Quando eles entram Numa casa Jesus pega o pão E parte No partir do pão Os seus olhos Se abriram Esse era ele Ele sumiu Nesses dias Jesus está sendo mais reconhecido Na mesa Do que no púlpito Nesses dias Jesus está sendo mais reconhecido No partir do pão Do que na pregação Porque pregar como Jesus Qualquer um pode pregar O difícil é partir o pão Como ele parte E quando Ele partiu o pão Certamente Aqueles dois Já comeram com ele Porque só Só reconhece Como ele parte o pão Quem já comeu com ele Então aqueles homens Voltaram para o propósito Eles voltaram para Jerusalém Porque a promessa Era ficar em Jerusalém Eles estavam saindo Do propósito Irmãos Deus quer nos trazer De volta Para o propósito Deixa eu falar uma coisa Para você Meu querido A pior coisa Que tem É você ter sucesso Em algo Que Deus não aprova Você está tendo Tanto sucesso Que daí você diz Uau Mas Deus está comigo E Deus está dizendo Não Eu não estou Mas eu Mas tem sucesso Qualquer um pode ter sucesso Qualquer um pode ter sabedoria Mas o que não está firmado No temor do Senhor Está firmado Na minha performance E o que é firmado Na minha performance Tem tempo de validade Irmãos Não é eterno Só permanece Por que que Jesus Não sustenta a religião Porque não foi ele que criou Ele só sustenta O que ele cria Quando nós criamos Uma religião É nós que temos Que sustentá-la Mas quando é ele Que cria Não Quando é ele Que cria É ele que sustenta Deus só sustenta O que ele cria Amém querido Valorize O que você carrega Existe uma voz Dentro de você Clamando Clamando Dizendo Por favor Feche a sua boca E deixa eu Abrir a sua boca Por favor Feche os seus olhos E deixa que eu Abra os seus olhos Passe uma régua Passe um limpador Aí na sua mente E deixe que eu Seja Os seus pensamentos E os seus sentimentos Por favor Deixa eu ser Deus Através de você Eu preciso De você Parece um pouco Paradoxal Você dizer que Deus Precisa da gente Irmãos Quando Jesus Foi questionado Pelos fariseus Se ele pagava O imposto Lembra disso? Por que você não Paga o imposto? Jesus disse Pegue uma moeda Pedro pescou Trouxe a moeda Jesus pegou a moeda E disse De quem é essa esfinge? De quem é essa imagem? Eles disseram É de César Então Jesus disse Dá A César O que é dele? Se essa imagem É dele Dá pra ele Nós sempre vamos Terminar na imagem Que nós representamos Que imagem Que nós estamos Representando? É na mão desse Que nós vamos terminar Agora por que Que você acha Que César Colocou a imagem Dele numa moeda? Por que Você associa A sua imagem Aquilo que é Importante pra você? César Quando botou A imagem dele Numa moeda César estava dizendo Dinheiro é importante Pra mim Por que Que você acha Que Deus Associou a imagem Dele a você? O que Que ele está Tentando me dizer Quando ele diz Você é a minha imagem E a minha semelhança O que Que ele está Querendo me dizer? Que você É a coisa Mais importante Pra mim Você É o meu alvo Você é o meu propósito E é através De você Que eu quero Clamar Ao mundo Mas você Não Você fica Buscando Outras imagens Que não é a sua Você não vai ser Feliz Juntando dinheiro Nem juntando Coisas Você vai ser feliz Fazendo o que Deus te chamou Pra fazer Isso Isso Implicar Em ter Dinheiro Então Ok Se isso Implicar Em ter Coisas Ok Não tem Problema Como eu Como eu disse Você pode ter Tudo Que não Pode ter Você Deus quer Te dar Tudo Que não Pode ter Você Agora se tem Alguma coisa Que está Te tirando De Deus Por favor Entrega Logo Voz Do que Clama Você quer ver A glória De Deus Se manifestar Então Vamos Pedir Que a palavra De Deus Venha Senhor Traz a tua Palavra Pra minha Vida Porque O que está Dentro De mim Que está Muito alto Vai ser Demolido O que está Muito baixo Vai ser Erguido O vale Vai ser Exaltado O monte Vai ser Abatido Quem é Que abate O monte Hein É Deus O torto Vai ser Endireitado O escabroso Aplanado Então A glória Do Senhor Se manifestará Tu Anunciador De boas Novas Tu Tu Deixa eu Aproveitar O texto Da oferta Aqui Pra dar Mais uma 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 pincelada Pra gente Terminando Logo em seguida Depois de Barnabé Vender a sua herança Levita não deveria ter herança Depois de Barnabé Ter vendido a sua herança E ter colocado Dos pés Dos apóstolos Sabe o que acontece? Veio o capítulo 5 Aí começa a história De Ananias e Safira Lembra disso? Lembra quando Ananias Vem E morre no altar Dando uma oferta Você já viu alguém morrer Dando oferta Irmão? Pode ser hoje Amarrado No nome de Jesus Ananias Deu uma oferta E pum Caiu duro pra trás Ah mas ele Reteve uma parte Logo em seguida Vem Safira Retei uma parte E pum Morre também Por quê? Por quê que eles morreram? Porque reteram uma parte Pedro disse Não isso é de vocês Por quê que vocês Querem mentir Para o Espírito Santo Pode ficar para vocês O problema sabe qual era? É que naquele mesmo púlpito Passou um homem Chamado Barnabé E deu Tudo Se você quer reter uma parte Você não pode ter aliança Com quem está dando tudo Se você quer reter uma parte Você não pode entrar na fila De quem deu tudo Porque quando Barnabé Veja bem Quando Barnabé Deu tudo O que é que ele fez? Ele levantou o nível de justiça Se o nível de justiça De um ministério De uma igreja Está aqui Eu não posso andar aqui embaixo Eu vou morrer Oxalá Deus levante em Itapema Homens que vão erguer O nível de justiça Que vão nivelar a igreja Aqui em cima Que a igreja não vai mais Fazer negócios ilícitos Não vai mais fazer coisas Que corrompam o nome de Jesus Não vai fazer coisas Que envergonham o cristianismo Homens que vão erguer Sabe como é que você Condena o que está errado? Não é apontando o dedo É fazendo o certo Quando você faz o certo No meio de gente Que faz tudo errado Você está estabelecendo Um princípio Aleluia Quando você faz certo Como é que nós vamos mudar Uma geração E a gente quer mudar O presidente Não irmão Cada geração Tem o presidente Que merece Se a igreja fosse santa Você acha que já não tinha mudado Começa a orar e jejuar Para nós ver Vamos começar a orar e jejuar Para você ver Deus vai mexer em tudo Irmão Mexe em tudo Amém? Deixa Deus trabalhar Vamos orar e jejuar Para você Não adianta ir para a rua Com plaquinha fora Presidente Não adianta Nós não temos autoridade Porque o nosso nível Está muito baixo Nós temos que erguer o nível Quando Barnabé deu tudo Ele ergueu o nível Logo em seguida As Ananias e Safira Seguraram uma parte Morreram Mas por que morreram? Porque seguraram uma parte? Não Pedro disse Vocês podem segurar tudo É de vocês Agora se vocês querem segurar Vocês não podem entrar nessa fila Essa fila é só de quem dá tudo Se você quer segurar uma parte Você não pode entrar na fila De quem está dando tudo Amém irmãos? Amém? Louvado seja Deus Levanta o nível Ergue o nível de justiça Seja justo Onde você trabalha Onde você estuda Seja carinhoso Seja bondoso Seja generoso Erga o nível de justiça Não tem nada a ver com valor financeiro Irmão Eu não estou falando isso Uma viúva impressionou Jesus Quando ela deu tudo Porque você pode dar mais do que eu Mas eu posso dar melhor do que você Você dá mais do que eu Mas eu dou melhor do que você Você pode dar mais Porque você tem mais Mas eu dou melhor Quando eu dou tudo E eu não estou falando de dinheiro Eu estou falando de dar tudo Porque se Deus não tem a sua vida O seu dinheiro não importa Mas eu estou dando oferta Não, não, não Não é o dinheiro Que a igreja precisa A igreja precisa de você Do seu coração Porque bendiga a minha alma O Senhor E tudo o que há em mim Bendiga seu santo nome Se eu for de Deus Meu carro é de Deus Minha casa é de Deus Meus filhos são de Deus Tudo o que há em mim Vai glorificar o nome de Jesus Tudo o que eu faço Tudo o que eu tenho Tudo o que eu sou Aonde eu ando Aonde eu estou Jesus vai ser glorificado Aleluia Porque você ergueu o nível Agora para erguer o nível Tem que ser que nem Moisés Quer voltar brilhando Tem que subir aonde ele está O problema é que nós passamos O dia todo Deus desce aqui Para pagar minhas contas E Deus diz Sobe aqui você E eu vou te ensinar A fazer contas Deus desce aqui Senhor Eu não suporto mais A perseguição Sobe aqui você E eu vou te ensinar Sobre perdão Deus eu não suporto mais Todo mundo falando mal de mim Todo mundo Eu odeio Senhor Senhor trata com esse homem Trata com essa mulher Sobe aqui Eu vou te ensinar A se humilhar Amarrado o sangue de Jesus Tem poder Igreja não é lugar De buscar seus direitos O lugar de buscar seus direitos É o fórum A igreja é lugar De renúncia De se jogar no chão E dizer Deus Eu quero ser o homem Que o Senhor me chamou Para ser Eu quero ser o homem A mulher Que o Senhor me chamou Para ser Eu sou uma voz Do que clama Se eu não tiver um nome Aparecendo Não tem problema Se eu for só a voz Deus Mesmo assim Está bom demais Nós precisamos Entender os valores De Deus Voz do que clama No deserto Deixa Deus te mostrar O deserto Mas todo deserto Agora você escolhe Quanto tempo vai ficar lá Jesus ficou 40 dias O povo ficou 40 anos Porque quanto mais tempo Você demora Para dar uma resposta Para Deus Mais tempo você vai ficar aí Dê uma resposta Para Deus Rápida Se joga no chão Esses dias Alguém me perguntou Assim Pastor Por que a gente expulsa Demônio Parece que não cai mais Ninguém demoniado Na igreja Eu digo Porque Os demônios Que nós estamos lidando Agora São orgulho e soberba E eles não estão nos ímpios Estão nos crentes E esses demônios A gente não derruba Expulsando Eles tem que se jogar No chão E dizer Senhor me mata Me ajuda Eu quero mudar Senhor Eu quero ser melhor Eu quero ser mais humilde Eu quero ser mais querido Senhor Eu quero perdoar mais Levanta a sua mão Solta Deixa o leão rugir Aí dentro Deixa Solta o leão Deixa ele rugir Deixa o que está dentro de você Vim pra fora E rugir E dizer Deus Eu quero andar no lugar Que o Senhor me chamou pra andar Que ele cresça Eu diminua Que ele apareça Que eu me constranja Com a sua glória E todo o seu amor E toda a humildade Servo de todos os irmãos Que ele cresça Deixa Deus pegar Deixa Deus pegar você E levar pra lugares altos Deixa Deus fazer isso Que ele apareça Eu me constranja Com a sua glória E todo o seu amor E todo o seu amor E toda a humildade Mais da tua glória Mais da tua glória Mais do teu fogo Fogo Que ele cresça Mais da tua glória Deus Mais da tua glória Pega esses homens Senhor Pega essas mulheres Que ele apareça Que ele apareça Eu me constranja Com a sua glória E todo o seu amor Infinita humildade Servo de todos os irmãos Que ele cresça Eu diminua Que ele apareça Eu me constranja Com a sua glória E todo o seu amor Escute mais um pouquinho Me dá cinco minutinhos Eu vou terminar Escute Se nós erguermos o nível Nós não vamos mais precisar De regras Deus é um Deus De relacionamento Não de regulamento Sabe aonde os regulamentos São fortes Aonde os relacionamentos São fracos Uma casa que tem Um nível alto O pai não precisa Bater em ninguém Erga um nível No seu lar Erga um nível Na sua empresa Erga um nível Nos seus negócios Quando as pessoas Falaram de você Dizem assim Ali vai um homem justo Um homem que Anda com Deus Deixe que as pessoas Para falar mal de você Mintam Para falar mal de você Vão ter que mentir E deixe Não se defenda Quem é bom de justificativa Não é bom de arrependimento Eu vou falar uma coisa Que para você Vai soar como heresia Mas não é Se arrependa Peça perdão Peça perdão Para Deus Até das pessoas Que falam mal de vocês Diga Deus Perdoa ela Perdoa elas Deus Pastor Mas ela Perdoa ela Senhor 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 Tenha misericórdia dela Era nesse lugar Que Moisés Andava com Deus Quando os irmãos Se levantavam Ele dizia Senhor Perdoa meus irmãos Mas eles estão Falando mal de você Moisés Senhor Mas perdoa São homens Como Davi Que teve duas chances De matar seu perseguidor E chorou E disse E chamou de pai Diz você é meu pai Onde nós conversamos Lá em casa Eu e o pastor Juscelio Juscelio falou Uma coisa interessante As pessoas que Menos você consegue Transformar na igreja São as que mais Transformam você Porque você precisa De uma dose De graça maior Você precisa De uma dose De amor maior E você está crescendo E nem está percebendo Nessa noite querido Você é uma voz Que clama Mas tem um clamor Dentro de você Dizendo Deixa eu te tocar Deixa eu Te tocar Desça a casa Do oleiro Fique de pé Comigo Aleluia Olha aqui pra mim Quando você faz Uma limpeza Na sua casa Vai chegar Uma visita Você ajeita As coisas No lugar Mas quando você Faz uma faxina Você tem que tirar Tudo Do lugar Eu prefiro Não estar em casa Quando lá em casa Tem faxina Porque eu já sei Que o almoço É arroz com salsicha O almoço É alguma coisa Prática De fazer Você fica olhando Aquelas coisas Tudo de cabeça Pra baixo Sofá Em cima do outro Mesa virada De cabeça Pra baixo Você pensa Eles não vão dar Ajeito nisso O que nós Precisamos Como igreja De uma faxina O dia da faxina Chegou Está chegando No Brasil O Senhor Chegou no Brasil E está fazendo Uma faxina Na igreja brasileira Eu não sei Quanto a você Mas a minha esperança Está lá em cima Eu moro em Itajaí Pessoas famosas Do Brasil Têm ido Na minha casa Escondida Pra falar de Deus E dizer Eu estou voltando Eu não quero mais isso Eu tenho visto Isso No Brasil Eu estou com esperança Na igreja Irmãos Ela está voltando A igreja cansou Das suas campanhas Cansou Dos seus glamour Cansou Dos seus artistas A igreja Quer de volta Os profetas A igreja Quer de volta A simplicidade Da cruz A igreja Quer de volta As lágrimas Chega de suor Nós queremos lágrimas Sabe quando João Batista Começou a pregar A religião Foi atrás dele E disse Quem é você Você é o Cristo Ele disse Não Você é profeta Ele disse Não Quem você é Eu sou a voz Do que clama Eu estou preparando O caminho Porque após mim Vem um Que eu não sou digno De desatar As sandálias Dos seus pés Mas fala O que tu diz De ti mesmo João Batista Nada Por que que a religião Quer dar nomes Para a gente Que não são nossos Por que que a religião Quer que a gente Seja reconhecida Por títulos Diga quem tu és João Batista Escute João Batista Era filho de Zacarias Um sumo sacerdote Um sacerdote Teologicamente João Batista Deveria assumir O lugar do pai Só que Deus Para gerar Isso é forte Deus para gerar A voz que clama No deserto Teve que tirar A voz De Zacarias É por isso Que Deus está Muitas vezes Aquietando a gente Em casa É por isso Que Deus tem falado Para mim esses dias Fique mais em casa É como se Deus Estivesse tirando A voz de alguns Para que a gente Gere a voz Que clama no deserto Porque Zacarias Era um Sacerdote De serviço Ele trabalhava Ele recebeu Revelações Ele estava trabalhando Mas um sacerdote De serviço Quando Deus Falou para ele Vou te dar um filho Vai ser libertador Vai ser diferente Zacarias não acreditou Porque um sacerdote De serviço Quando Deus Vem falar profeticamente Ele não acredita Porque ele se move Só pelo serviço Ele não se move Profeticamente E toda vez Que Deus tem que mudar ele Ele não aceita Porque ele tem que ser Da forma que ele preparou As coisas vão fugir Da forma que vocês Estão preparando Igreja Casa do Oleiro Pastor Ademir Eu tenho uma palavra Para você Fique aberto Você vai preparar tudo Para um dia Deus vai vir Vai derrubar tudo Vai dizer Eu vou fazer Do outro jeito E vai te jogar no chão E deixa Deus jogar Você tem um dom Maravilhoso De presidir Você tem um dom De presidir O que vem na sua mão Vira ouro Mas nesses dias Deus vai trabalhar E você só vai assistir Senta-te à minha direita Até que eu ponho os inimigos Por estrada dos teus pés Quando Deus faz Você não põe a mão Quando o rio de Deus Está correndo Você não faz nada Deus vai começar A mover a casa Do Oleiro Escute Irmãos Eu sei o que eu estou falando Isso não é motivo De exaltação É motivo De mais responsabilidade Tem poucas igrejas Proféticas Na nossa região Poucas Tem muitas igrejas Grandes Mas poucas igrejas Que entendem a profecia Deus quer fazer De vocês Uma igreja profética Que vai andar No vento No caminho do vento Vai ser loucura O que Deus vai fazer Vai ser doidura Escute Então eu estou confirmando Eu vou falar O que aconteceu O que está acontecendo aqui Por um tempo Por um tempo Está gravando isso Meu filho Grava mesmo Por um tempo Por vocês serem Empresários Abençoados E bem sucedidos Por um tempo Vocês trouxeram Toda a sabedoria Toda a graça Toda a unção Que Deus deu Para vocês Na empresa Para a igreja E vocês fizeram Tudo lindo E perfeito Agora Deus está mudando Deus está pegando A igreja Transformando ela Profética E a profecia Vocês vão levar Para a empresa Deus está mudando O ambiente Por um tempo Vocês pegaram Toda a excelência Da empresa E trouxeram Para a igreja E fizeram tudo Do bom e do melhor Mas agora Nesses dias Deus está dizendo Você vai continuar Fazendo do bom E do melhor Mas agora A palavra profética Que eu te dava Você vai levar Para dentro da empresa Vai ter negócios Que eu vou dizer Vai estar fechando E eu vou dizer Para você Não faça E você não vai fazer Vai ter negócio Que você vai dizer Não isso aí Não vai dar nada E eu vou dizer Vai Faça Porque é aí Que está o tesouro Se prepare Porque é assim Que vai ser Por um tempo Vocês trouxeram A capacidade empresarial Para dentro da igreja E transformaram A igreja Num lugar Muito gostoso De estar Muita perfeição Mas agora Nesses dias Deus está mudando A estação mudou Vê Noiva minha Pouba minha Já passou o inverno O tempo de cantar Chegou Se vocês entenderem O que Deus quer fazer Com vocês Nessa região Profeticamente Deus vai trazer Muitos missionários Muitos jovens Muitos anciões Muitos ensinadores Amém Deus vai quebrar Alguns paradigmas Aqui Alguns paradigmas Pastor Ademir Tem poucas igrejas Proféticas Nessa região Eu viajo O Brasil inteiro Eu sei o que eu estou falando Gente Eu estou lá Num quarto Barracão velho Lá em Itajaí Mas eu carrego A profecia Gente do Brasil inteiro Vai lá ouvir Por causa da profecia Eu sei que não é por causa de mim É por causa do clamor Eu sou só a voz Deus vai fazer isso com vocês aqui Se vocês entenderem Vocês vão se tornar uma igreja Já estão se tornando uma igreja profética Assustadora De vocês não saberem o que fazer O que você falou hoje aqui Vai ter hora que nós não vamos conseguir pregar E vai ter mesmo Muitas horas Vai ter horas que você vai dizer Hoje nós vamos cantar Você vai pregar três horas Quatro horas Vai ter dias Sobrenaturais Que você vai estar aqui Deus vai dizer assim Eu quero que você pegue toda a igreja E vai lá visitar O seu amigo na outra igreja Você vai botar tudo dentro do ônibus E vai lá visitar ele No domingo? É no domingo Vocês vão se tornar uma igreja Assustadora Assustadora Se vocês entenderem o que Deus está falando Nesses dias Voz do que clama no deserto Voz do que clama Eu preparei uma mensagem Para pregar Que hoje Deus não me deixou pregar ela Porque não era para falar aquilo Era para falar isso que eu estou falando Alguns de vocês vão voltar para o propósito Se perguntar Mas vocês são o que? Nós somos uma voz Mas o clamor está aí dentro Jovens Adolescentes Se preparem Hoje vocês ainda conseguem Controlar muitas coisas Mas a água está batendo Ela vai levar tudo Vai levar tudo Vai bater e vai levar tudo Vocês não vão conseguir parar essas águas E deixa Só assiste Só deixa Lança o pão e assiste Lança o pão e assiste Eu quero orar por você Que entendeu essa palavra hoje Me diga Pastor Eu quero voltar Eu quero entrar naquilo que Deus tem Se é empresário Então a minha empresa Vai ser o ministério de socorro Para as gerações Se é ministério Então você vai ter que soltar algumas coisas Irmão Se você é um empresário Seja o mais justo da cidade Se você é um industrial Seja o mais justo O teu produto vai ter que ser o melhor Você tem que ser o cara Mais justo e correto Daquilo que você está fazendo E ainda que isso implica Em perder Porque para Deus você não perde Para Deus você não perde O que Deus constrói dentro de você Querido Não se trata de ter as coisas aqui fora Se trata de entender aqui dentro Você carrega o reino aí dentro Irmão Eu sou um Zé Ninguém Irmãos Eu dou aula em faculdades De teologia hoje Porque eu sei quem eu sigo Eu vou em empresas E ensinar pessoas a ganhar dinheiro Deus não dá para mim Deus dá para eles Porque eu não fui chamado para isso Eu dou palestra para empresários E digo faz assim 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 que você vai ficar rico O cara fica rico em 10 anos Milionário Mas Deus não me deu para mim Eu tenho que entender Que o que eu carrego É maior do que eu Então se prepare Querido Se você entender O que eu estou falando Aqui nessa noite Há uma unção De ativação E de destravamento Aqui fora Muitas vezes Parece que vai estar Um deserto O que eu estou falando O que eu estou falando É maior do 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 que eu estou falando quando você é pai você não vai para o púlpito usurpar a igreja é o pai que agrega para os filhos eu quero orar por você querido está uma unção forte aqui de ativação Deus vai te pegar se Deus falou com você sai do seu lugar por favor vem aqui na frente me deixa orar contigo querido quero morrer para as coisas desse mundo faz-me esquecer das coisas que me afastam de você teu nome é como um gueto derramado em minhas feridas que me curam restaura a alegria do teu perdão é tudo que eu preciso deixa Deus te pegar querido deixa Deus te pegar querido deixa Deus te pegar querido deixa Ele te pegar isso deixa Ele pegar você e quando tu chegas deixa Ele te pegar mulher Vai pegar tua casa, vai pegar os teus Deixa ele tocar você e tocar o seu coração Deus falou pra mim que você teve que perder algumas coisas pra entender o que ele quer Mas vai chegar um tempo que Deus vai começar a trazer as coisas de volta pra você, cara Descansa, descansa, ele vai fazer assim porque ele é Deus Teu nome é como um vento que é amado em minhas feridas Que me cura, restaura a alegria Mais de ti, Senhor, mais de ti Teu perdão é tudo o que eu preciso Cura minha alma, restaura o meu sorriso E quando tu chegas, fica tudo colorido Fica tudo colorido Faz outra vez Faz outra vez Faz outra vez Como da primeira vez Faz outra vez Faz outra vez Faz outra vez Como da primeira vez Faz Faz outra vez Faz outra vez Faz outra vez Como da primeira vez Faz de novo A voz que sai de dentro de você vai endereitar as coisas Faz outra vez Você é só uma voz Existe um clamor dentro do seu espírito Existe um clamor pedindo Me libera Me libera Me libera Me libera Me libera na cidade Me libera na escola Me libera na empresa Me libera Existe um clamor dentro de você Dizendo fala Construa com a palavra Assim como eu construí com a palavra Você pode construir com a palavra Há um clamor dentro do seu espírito Construa com a palavra ao seu redor Construa no seu ministério Construa no seu casamento Não desista Ainda que todos apontem Você diz não Eu viverei E verei as maravilhas do Senhor Olha aqui pra mim irmãos Se eu fosse ouvir todo mundo Que dizia pra mim Você não é um pregador Você não sabe falar direito Você nem português fala bem Se eu fosse ouvir todo mundo Que me disse Você não sabe pregar Você não para quieto O pregador tem que ter ética O pregador tem que ter vergonha na cara Tem que saber o que carrega Tem que saber quem está servindo Tem que saber quem tem que aparecer Deus vai surpreender você nos próximos dias querido Você é uma voz Deixa Deus te pegar Deixa Deus te pegar Levante sua mão comigo por favor Espírito Santo Faz de novo Eu oro por esta geração Senhor De homens e de mulheres Jovens e crianças Senhor Eu oro por esta geração E peço meu Pai Que esta geração seja uma geração Entendida Senhor Que não só saiba Não só creia Mas entenda o teu propósito E dê respostas para eles Senhor Entenda o propósito da fama Entenda o propósito do recurso Entenda o propósito Senhor Do sofrimento Quando você entenda o propósito do sofrimento Você não sofre mais Porque todo propósito nasce na dor Querido Todo ele Todo ele nasce na dor Entenda o propósito do sofrimento Nós declaramos Senhor Nós declaramos isso Pai Em nome de Jesus Abre a nossa mente O nosso coração Abre o nosso entendimento Para conseguir compreender e discernir O porquê do porquê Senhor O porquê das coisas Eu declaro sobre a sua vida Uma sabedoria sobrenatural do Espírito Que o Espírito te dê estratégias Te dê graça e te dê sabedoria Para você lidar com tudo que você faz Com tudo que você carrega Em nome do Senhor Jesus Cristo Amém queridos Eu declaro também que nenhuma enfermidade Pode pegar você Essa enfermidade é ilegal na sua vida É ilegal, é ilegal Ela não pode matar você E ela não pode tocar você Porque ela é ilegal no seu corpo Se o seu corpo está servindo a Deus Nós declaramos isso sobre o seu corpo Sobre a sua alma Sobre os seus órgãos Sobre o seu sangue Sobre os seus ossos Sobre as suas juntas Em nome do Senhor Jesus Nenhuma enfermidade pode parar você Eu declaro isso sobre a sua casa Sobre a sua vida Em nome de Jesus Aplauda o Senhor bem forte Amém 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 Amém